Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Evelyn Cardoso que vos fala No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como é morar sozinha Vou dar algumas dicas também Apesar de que vai ter muita gente que vai falar Mas Evelyn, você não tá morando sozinha atualmente Mas gente, eu tenho experiência, você não tem Então siga minhas dicas se você quiser Não gente, tô brincando Mas assim, falando sério Tem muita gente que me acompanha e sabe, né? Que realmente eu não tô morando sozinha Muita gente sabe que realmente eu não tô morando sozinha Eu tô morando hoje em dia com meu filho de 4 anos O meu marido e o meu primo Lucas Então, ah gente Mas assim, eu já morei sozinha Então eu sei dos macetes E querendo ou não, eu passo a maior parte do meu dia sozinha em casa Então Eu tô sem meus pais, sem minha mãe Sem meu pai por perto, sem ninguém por perto Então é eu por eu e Deus comigo Então já vem pro vídeo Tá, vamos lá pra vantagem de morar sozinha A vantagem de morar sozinha é que assim Você acorda a hora que você quiser Você come a hora que você quiser Você lava a louça a hora que você quiser Você toma boa na hora que você quiser Você escova a dente Vai pra escola, vai pra faculdade Não vai Tudo na hora que você quiser E aí vem as desvantagens também, né? Porque se você depende de você mesmo Então Vamos supor Você mora sozinho E aí você vai precisar fazer o quê? Vai ter que fazer o seu almoço Porque se você não fizer Ninguém vai fazer por você, querido Olha que lindo Se você não arrumar sua cama Pra dormir Ninguém vai arrumar pra você Se você não toma banho Isso daí nem morando junto Ninguém pode fazer por ti, né? Mas ainda vai ter a mamãezinha O papazinho que vai estar lá Cutucando É, garota Acorda Vai te tomar banho Porque tá na hora de tomar banho Ainda vai ter tua mamãe Tu papai, tua avó Seja lá quem for falando aqui No teu ouvido Vai tomar banho, cara Tá na hora Para de dormir E a vida não acontece Te motivando ali E você morando sozinho Você vai precisar muito disso, sabe? Motivação interna Mesmo sua, assim Uma capacidade Uma resiliência De precisar Necessitar Estar engajado Em fazer alguma coisa Porque se você não fizer Ninguém vai fazer por você, querido Outra coisa Então você vai ter que tentar Se motivar Até, tipo Fazer metas Então Se você mora sozinho Se você pretende morar sozinho Você tem que entender Colocar uma coisa na sua cabeça Que você precisa Ter um caderninho de organização Para colocar lá Quais metas você quer alcançar Porque apesar de você Não vai ter ninguém Para te colocar para baixo Para te desmotivar Para estar jogando Na tua cara Que tu não presta Que tu não vai chegar A lugar nenhum Que tu não vai ser ninguém na vida Ainda assim Mesmo não tendo Essas pessoas negativas Você ainda vai ter que lidar Com você mesmo Com a sua punição Com a sua mente Te acusando Ou Com a preguiça Que a gente realmente tem Preguiça de fazer as coisas Às vezes Então Entenda que Para você sair de uma realidade Que você vive Para ir para outra Então você vai ter que se adaptar Totalmente E óbvio que vai demorar um tempo Até você conseguir Tipo Se acostumar com essa rotina Então vamos lá Acho que o primeiro de tudo É você Antes de Pensar em morar só Tem que ter uma ideia Na cabeça De que Será que você realmente consegue isso Eu por exemplo Saí de casa Não tinha condição nenhuma De morar sozinha Vindo a Mapá Para quem não sabe Estudo a Mapá Eu vim lá de Macapá Na capital da Mapá Para quem não sabe O Mapá fica lá No início do Brasil Lá em cima Sabe o Pará Fica bem pertinho Em cima do Pará O primeiro estado do Brasil Eu vim de lá sozinha Não tinha Não conhecia ninguém Aqui em Florianópolis Estou morando em Florianópolis Aqui em Santa Catarina Não tinha condição nenhuma De me manter sozinha Mas ainda assim Eu preferi sair da minha zona de conforto Sair da minha cidade Para mim morar num lugar Porque eu queria algo grande Eu queria mais Eu estava cansada de pessoas Falando que eu não ia conseguir Eu queria Os meus objetivos Eu queria alcançar minhas metas E eu sabia que naquela cidade Infelizmente Eu não ia conseguir alcançar Aquilo que eu queria Para a minha vida Tanto profissional Quanto pessoal Também eu estava passando Por muitos problemas De... É psicológico também Enfim gente Era tanto problema Que eu achei melhor E mais fácil Eu enfrentar eles Todos para cá Morando sozinha Passando dificuldades Mas indo atrás dos meus sonhos E sabendo que eu estou Numa cidade assim Que se eu quiser Turistar nela Eu posso Sabe? Porque aqui é uma ilha Tem muitas praias Tem trilha Nossa gente Tem tanta coisa para se fazer Faria qualidade de vida Saúde Aqui é tudo Sabe? Melhor do que Muitos Muitos aspectos do meu estado Então vamos lá Para você que quer sair Da sua casa Quer morar só Enfim Não sei qual é o seu objetivo De vida Mas eu quero te incentivar Aqui Primeira coisa que você tem Que colocar na sua cabeça Faça um cálculo Eu vou Eu vou ganhar tanto Se você ainda não ganha Então Não tem um salário ainda Não tem uma renda fixa Mas coloque na sua cabeça Que você vai precisar Ter Em mente Uma média de gastos Então coloque na sua cabeça Que você vai ter Que De 3 em 3 meses Dependendo da sua Quantidade de uso De gás Você vai ter que Em 3 em 3 meses Comprar gás Para sua casa Tipo assim Aqui é 80 reais O gás Então vai ter que comprar gás Se você for Não tiver Como é que chama? Filtro na sua casa Você vai ter que comprar Água mineral Ou seja Um galão de 20 litros Por mês Por mês não Eu gasto aqui Quase que por semana Então não é por mês Vamos supor O galão Quanto é que está O galão de água aqui Que eu nem lembro Está 10 10 reais parece Acho que é 10 Eu não sei gente Porque faz muito tempo Que eu não compro água Porque a gente tem filtro aqui Então isso não precisa Então é opcional Então vamos supor 80 10 reais do garrafão Daí tem as compras Do mês Para você que é sozinha É mais fácil Vamos dizer assim Então em média Uns 300 reais Eu acho Por aí 400 reais de compras Porque a gente compra Aqui para casa Esse valor Tipo a gente compra E outra dica Bem bacana Importante É tipo assim Comprem Como é que chama Fazem uma compra De coisas grandes Tipo você vai comprar Um arroz Compre um arroz De 5 quilos Vai comprar um açúcar Compre um açúcar De 5 quilos Vai comprar trigo Compre um trigo De 5 quilos Vai comprar óleo Compre uns 3 óleos Se tu for comprar Não sei se vocês compram Vai comprar ovos Compre mais 3 cubas de óleo Mas não para estragar Porque a gente é só um Então não vai precisar Esbanjar comida Outra coisa Verdura Fruta Essas coisas Não comprem Tipo para o mês inteiro Porque vai estragar E você não vai conseguir Comer tudo Então compre assim Para durar Umas duas semanas Entendeu Não sei que você seja Aquele tipo de pessoa Que coma 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 muito Então tipo Uma eu da vida Que não vai durar muito Então depende Dos teus estilos de vida Do teu padrão Do teu estômago Se está dilatado Se não está dilatado Porque o meu Já está dilatado Até demais Não gente Mas levanto Sem brincadeiras à parte Vamos lá Tenha conta de energia Que em média Dependendo do estado Que você está pensando em Você tem que levar em consideração Aqui por exemplo A conta de energia A gente gasta em média Nosso aluguel aqui Inclui a água Então a gente não paga a água A gente paga 650 Por uma kitnet de dois quartos A gente já tem a água Incluso Ou seja A gente não vai pagar E aí eu pago Mas em média Eu gasto 50 reais Com energia Para você ter uma noção Isso aqui Tem gente que diz Que aqui é caro Que não sei o que Enfim Mas eu não tenho tantos luxos Assim Por dizer Nossa senhora Aqui a gente já tem Os móveis na casa Então A gente já tem geladeira A gente já tem fogão Enfim A gente já tem Acho que já tem Cara A gente já tem quase Quase tudo É quase tudo A gente já tem aqui Porque esse kitnet Foi alugado Com tudo incluso Outra coisa Que você tem que pensar Quando você for morar só É isso Você pode alugar Um quarto Tipo Pesquisem O LX No Facebook É alugar quartos É alugar de quartos Compartilhados Tipo assim A casa é uma república Ela aluga só os quartos E vocês compartilham A cozinha A sala Só que eu não acho legal A gente morar assim Porque eu por exemplo Que gosto do meu canto Das minhas coisas Do meu jeito Sem Gente Às vezes assim Eu acho até que eu sou Um pouco antissocial Sabe De querer Não ficar conversando Com muitas pessoas Tipo assim Eu tô na minha casa Eu quero ter minha privacidade Sabe Eu quero ter o meu canto O meu jeito Da minha Eu tenho muito Tiquezinho assim Pra arrumação de coisas Então se não tiver do meu jeito Gente Eu já fico sabe Pilhada Então É Eu não gosto Eu já Quando eu cheguei aqui Eu realmente tentei morar assim Mas eu não conseguia morar gente Com outras pessoas Na mesma casa Porque tipo Mano Lidar com o ser humano É uma coisa complicada Então eu Particularmente Eu não consigo Não sei se você é esse tipo de pessoa Que consegue Tudo bem Mas eu Tô falando por mim Então Se você É parecido comigo assim Você vai entender Que eu tô falando Outra coisa Alugar Locais ali perto E compartilhar E compartilhar quarto Com outros estudantes Só que Tem também Essa questão De você realmente Morar sozinho Ter sua independência Pensar em Em crescer Em você Porque as vezes a gente quer estudar E tá aí Cheio de gente Lá pra fazer barulho Ou entanto Quer gravar vídeo Por exemplo No meu caso É de gravar vídeo Daí tem muita gente Na casa Pra te olhar E ficar Gente É chato isso Por isso que eu gravo Meus vídeos Geralmente quando não tem Ninguém aqui Vocês realmente pensam Até que Eu não tenho marido Não tenho filho Não tenho ninguém Aliás Adriel Tá dormindo agora Mas ele sempre aparece Meus vídeos gritando Você sempre vê ele por aqui Porque É muito ruim Você tá num lugar Que você não se sinta bem Que você Se sente incomodado Ali Tipo Com outra pessoa Te Perturbando a paciência Essa é a palavra Gente Eu queria moldar aqui Mas não dá pra moldar Palavra nenhuma Essa que é a verdade Vamos focar aqui Né galera Porque a gente ficava falando Da minha vida Não vai ajudar em nada É Vamos lá Tem o aluguel Pra você pagar Tem as compras do mês Pra você fazer Então só aí Vai bater já Quase uns mil reais Então Então você tem que pensar Que o seu salário Tem que variar Nesse ramo aí Porque ó Se você realmente Quiser cortar gastos E fazer as coisas Tudo direitinho Você Praticamente Não vai nem Ter lazer Não vai passear Não vai ir pra filme Só vai viver Pra trabalhar Pra pagar aluguel Pra comer E pagar gás E água Só isso E energia Mas é E fora o gasto De wi-fi Que as vezes Você pode pagar Ou contratar um plano Não seja internet Porque a gente Sem internet Não é nada Nessa vida Primeiro que você Precisa de internet Até vai te pesquisar Emprego Então por aí Tu tira Mas é isso Gente Eu acho que morar Sozinha É a melhor coisa Que tem na vida Você quer crescer Na vida Se você quer Almejar Coisas grandes Coisas novas Coisas grandiosas Você tem que morar Sozinha Porque você tem que ter Esse gostinho De responsabilidade Esse gostinho Assim De liberdade Sabe Financeira Liberdade Assim De poder Cara Sério Gente Depois que eu Morei sozinha Cara A minha mente Abriu de um jeito Sabe Porque assim Se eu não Acordar Agora Tipo assim Olha São Que horas são agora Eu acordei Eram oito E eram seis E alguma coisa Porque eu tinha que fazer O café O mingau do Adriano E daí ele tem que acordar E daí eu fiz pra mim Fiz pro meu marido Também Que ele foi trabalhar Então cara Se tu não Tipo tu mora sozinho Se tu não colocar isso Na tua cabeça Tipo cara Eu preciso morar sozinho Porque Eu tenho que parar De mamãe fazer comida Pra mim Lavar a minha roupa São coisas assim São hábitos pequenos Que às vezes a gente Não dá valor Quando a gente mora Com alguém Que aquela pessoa Faz coisas pra gente Que quando a gente mora sozinho São tantas coisas Que aparecem Tipo assim Organização de sapato Que tá aqui Roupa Lavanderia Você vai ter que se organizar Pra lavar roupa Você vai ter que se organizar Pra todo dia Acordar em um horário Tipo assim Vou ter que acordar cedo Pra me trabalhar Ou vou ter que acordar cedo Porque eu tenho que Deixar meu dia render mais Eu tenho que estudar Eu tenho que Ir no centro Resolver um problema Eu tenho que pagar Minhas contas lá Eu tenho que Cara Cara sério Tua mente Ela abre de um jeito Assim que Tu realmente Consegue focar mais Assim Em crescer na vida Sabe Tu Cara nem que seja Se vocês pais também Que tão vendo esse vídeo Vocês também tem que deixar Os seus filhos Saírem de baixo Das asas de vocês Porque Essa geração Infelizmente Está no jeito Assim que Eu conheço pessoas Que Não tem nem vontade De sair da casa dos pais Nem por necessidade Nem porque não conseguiam Pagar um aluguel Nem por não conseguir Não ter uma renda A pessoa tem uma renda Mas não quer sair dali Sabe Pelo conforto Que é Pelo comodismo Cara Sinceramente Eu não entendo E gente É tão bom Tu sair De perto Das pessoas Às vezes A gente Não consegue crescer Porque realmente Tem pessoas Tóxicas Perto da gente Sejam amizades Sejam pessoas Que te criticam Em redes sociais Seja família Gente Tem tantos casos Assim de Cara É gente Eu falo isso Porque eu vivi Os três Os três Os três As três coisas Que eu acabei de dizer Para vocês No âmbito familiar No âmbito De amizade E no âmbito social Nas redes sociais De me criticarem E tá aí gente Eu sobrevivi E foi a melhor coisa Que eu fiz na minha vida Foi ser da minha cidade E vir morar sozinha Para cá A melhor coisa Que eu fiz na minha vida Tanto para me crescer E hoje em dia Vocês estão vendo Os poucos resultados Que eu já tenho tido Assim Menos de um ano Em um ano gente Porque eu já estou aqui Há um ano ainda Há um ano E já tenho tudo isso Eu tenho conquistado Tanta coisa Eu sei que eu vou conquistar Coisa ainda mais grande E eu espero que vocês Terem gostado do vídeo de hoje Um grande beijo Fique com Deus Me sigam no Instagram Rubem Cardoso Oficial Que eu vou esperar vocês por lá Porque sempre Tem mais detalhezinhos Da minha vida por lá Que vocês podem acompanhar Tá bom? E gente de coração Espero que vocês tenham gostado Muito do vídeo de hoje Se você pensa em morar sozinho Eu super aconselho você Você vai ver que isso Vai mudar sua mente Vai mudar a forma Que você enxerga O mundo A forma que você Vai valorizar também As pessoas que te ajudaram Lá atrás Que faziam as coisas Para você Você vai ver Cara Eu era uma preguiçosa Eu era preguiçosa Eu não fazia nada Mas gente Levando Levem na brincadeira Algumas coisas que eu falo Tá bom? Um grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Que eu tô gostando do vídeo Todo dia nesse canal Aqui só não posto vídeo no canal Quando eu tô doente Ou quando realmente não dá Tá gente Mas é isso Tchau 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 Tchau